Concurso de Lombada! Obrigado a todos os patrocinadores desse concurso! Irmão, Valência Péu, Elber, Kel, WP Pinturas Calma, ali é bom! Obrigado a todos os seus filhos! Só tem primeiro e segundo lugar! Agora até o chão, até o chão! Até o chão! Quem puder vai, quem não puder no like! Isso, a outra! Aqui, tá valendo ainda! Aê, sai do chão, sai do chão, aí! Balançando! Quem vai escolher é o público, né, Marcelo? É o público, é o público que escolhe! Cortando pra lá, você é tradição! Vem, Vem, Vem! Vem, 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 Vem! É esse! A gente, vamos bater palma pra ele, gente!